O que quer dizer ser chamada à pedra? Resposta A, ser agredido. Resposta B, ser repreendido. Resposta C, ser homenageado. Resposta D, ser atraiçoado. Resposta D, ser repreendido. Tens a certeza? Não tenho a certeza, mas vou selecionar. Queres bloquear? Sim, bloquear essa. Vamos bloquear. Joana. Verinha, olha para mim. Ai mãe. Vamos lá, Joaninha. Está certa. Vamos fazer as perguntas, as outras 5 perguntas. Agora um bocadinho mais rápido. Vamos lá. Para a Joana. Escolha um sinónimo para a palavra granjear. Resposta A, conquistar. Resposta B, elogiar. Resposta C, brincar. Resposta D, guardar. Joana. A, conquistar. Tens a certeza? Não sou eu. Bloqueamos? Está bloqueado. Está bloqueado. Vamos lá. Vamos lá ver se ela vai fazer um pontinho. Não. A resposta está certa. Está certa. Vamos lá, Joaninha. Terceira pergunta. Simão. A que figura pertence este misterioso sorriso? A, Vénus de Milo. B, Frida Kahlo. C, Mona Lisa. D, Gala. C é a Mona Lisa. Já respondeste? Já. C. Estás bloqueado? Sim. Estás confiante? Achas que vais à final? Sim. Ok. A resposta está bloqueada. E a resposta está certa. Uma pergunta para a Joaninha. Joana, como se chama este célebre monumento português? Estás a ver? Ai. Já está a fazer careta, gente. Bom, A. Resposta A. Panteão Nacional. Resposta B. Mosteiro da Batalha. Resposta C. Basílica da Estrela. Resposta D. Santuário de Panóias. Para ser sincera. Ó amigo. É vergonhoso, mas pronto. Não é vergonha nenhuma. Se não souber, não sabe. Resposta B. Mosteiro da Batalha. Tem a certeza? É pá. É sim. Eu sou de muito longe, portanto, eu não conheço todos os monumentos portugueses. Claro. Vamos bloquear. Ai mãe. Ai mãe. A resposta está certa. Joana, grande Joana. Vamos lá. As últimas poemoges. Que filme de animação representam estes símbolos? Isto é uma pergunta de resposta direta. Que filme de animação representam os símbolos? Miki. Miki. Como é que disse? Miki. A resposta está errada. Joana. Ratatui. Muito bem. Que filme representam estes símbolos? Quatro casamentos e um funeral Resposta certa Muito obrigado Foi uma recuperação muito boa Mas infelizmente não chegou Ficamos Vamos ver a tabela Vamos 80 8040 80 E a Joana 40 pontos Está partindo Estás operado para a final do Nunca Digas Nunca Vais-te habilitar a ganhar uma viagem à Tunísia De 8 dias Papinho para o ar Não vais fazer um bigode Caso ganhes É uma oferta das check-in viagens Eu queria uma enorme salva de palmas Para os nossos dois Eu te mereço Obrigado Obrigado Obrigado.